Doce Doce Amor Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce Doce Amor Onde tens andado? Diga por favor Doce Doce Amor Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce Doce Amor Onde tens andado? Diga por favor Doce Doce Amor Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce Doce Amor Doce Doce Amor Onde tens andado? Diga por favor Doce Doce Amor Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem vem me dizer Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce Doce Amor Onde tens andado? Diga por favor Doce Doce Amor Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce Doce Amor 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 Doce Amor